Olha que está chegando para você! Olha o tanto de presente! Qual mais para você? Olá, eu sou a Laura! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Hoje a gente vai abrir os presentes que o Anthony ganhou no aniversário dele! Eu acho que estou mais ansiosa do que ele para abrir esses presentes! Eu sou uma eterna criança! E aí, Anthony? Vou chamar ele para ajudar a abrir? Ah, você quer começar por esse? Pode começar por esse! Não! Eu sou o que? Eu sou o pai e eu que mando! A gente vai começar por esse porque ele não está embalado para presente! Viu que legal? Um caminhão! Um caminhão que leva... Tem controle remoto! Mas o vídeo testando os brinquedos é outro! É outro! É outro! Deixa aqui nos comentários qual brinquedo você acha mais legal para a gente testar e trazer para vocês! E também não esquece de se inscrever no canal para acompanhar o resto das nossas aventuras! Porque não serão poucas aventuras que teremos! Então já se inscreve no canal para acompanhar tudo! Aproveite! Bora para os presentes! Primeiro presentinho! Legal! Demais! Peguei para você ver o que é! Não acredito! O que é? O que é? Que legal! Nossa! Que legal! O que é? O que é? Meu Deus! Que bacana! Laura, para! Mas é muito legal mesmo! É legal mesmo! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Mas não é só uma camisa! É do Homem-Aranha! Não! É do Homem-Aranha! Não! Homem-de-Ferro! Não! Quase! Homem-de-Ferro! Se você não gosta... Capitão América! Capitão América! Vermelho? E uma máscara! Como é que é? Amado! Esse é o do Diego! Obrigada, Diego! Ele virou e falou que estava doido para colocar a máscara! Eu estava achando que era no Lantan! Não! É dele! Vim para salvar o dia! A pose de herói, né? Isso aqui não é a camisa! Isso aqui já é uma capa! Né? Capitão América, inclusive, né? Que é uma capa! É verdade! O Antony já tomou a liberdade para abrir um! É um caminhãozinho didático Eric e Lai! Eric e Lai! E a Laura está arrumando a luz? Você ganhou um super caminhãozinho didático! Esse foi o quadrinho que deu! Foi o Dindinho que deu esse caminhãozinho didático! Esse aqui foi da Anny! Sua prima! Puxa! Eita! Que lindo! Dois palos! E a embalagem já é um brinquedo, né? Porque a embalagem desse carro está muito bonita! Gostou? Vamos ver esse? Ele não quer desapegar do caminho! Esse aqui foi de quem? Do Ciro e da Samy! O primo! Outro primo! Eita! Um carrão! Você gostou? Olha o outro ali! Olha! Tanto carro! Nossa! Pesado isso aqui! Pesado! Um shampoo! E um shampoo dois em um! 300 ml cada! Uou! Olha que legal! Esse aqui é um carro! Super carro! Max Tuning! Que esse é o da mamãe! A mamãe não escreveu! Não consegue, né? Olha o que a mamãe deu! Que legal! É pra fazer barulho! É! Quando você fala assim parece que foi um mau presente! Vamos tentar tirar uma música? Vamos ver isso! Olha! Ele tá abrindo o carro! Ele quer pegar o carro do Ciro! Que bonitinho! Olha que carrão! Que bonitinho! Ele é rebaixado! Vai abrir esse aqui! Olha lá! A mamãe quer abrir com você aquele agora! Eita! Olha! Que bonito! É do Homem-Aranha! Que gracinha! Entendeu? Sim! Rafael, Mark e Léo! Esse é do Felipe! E ele te desejou felicidades. Esse aqui é. Olha. É o Fofoblocos Barco Pirata. Quanto brinquedo. Obrigadão, Felipe. Presente do Lucas, o amiguinho. Olha que legal. Eita, não acredito. Nossa, esse é o Tati. É a Patrúnica Nina. Calma, mãe, adora. Já quer tirar. Esse aqui é a Zuma. O Zuma? Como é que o cachorrinho faz? Imito o cachorrinho. Eu quero abrir logo. Esse foi o papai que deu. É uma caixa de leite que vê um monte de coisinhas dentro. A gente gravou comprando esse presente. Então, quem quiser assistir, vai falar no card, viu? E a gente vai depois gravar abrindo pra ver o que tem. Vamos abrir aqui, ó, André. Que é da Valentina. É, esse aí foi do Ciro. Vamos ver. Vamos ver esse aqui agora da Valentina. Eu sei que você gostou do carrinho. O que será que é? Não sabe? Olha. Ai, que legal. Ah, virou um carro. Virou um tigre. É. Virou um carro. Obrigado, Valentina. Ele gostou bastante. Eu acho que ele entendeu rápido como é que funciona. Esse aqui foi do tio Lucas Batista. É da Hot Wheels. Olha o carrinho. E tem um caminhozinho que é mó legal. Hot Wheels, mostra o caminho. Atravessando a cidade. Aproveite pra entrar no lava rápido. Hot Wheels. Quem não quis, eu queria muito. Daquele no antigo. Ele lava. Do segundo no lava, ele enxágua. E no terceiro, secagem rápida. Uau. Vamos abrir esse aqui, Antri. É do seu vovô Luiz. Vamos ver o que tem? Aqui, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro, Antri. Eu vou abrir pra você, então. Eu tô me divertindo. Esse aqui é um carro do Robin. Ah, e tem o do Batman. Sério? Quem tem o do Batman? Do Marcelo. Cara, e é tipo o mesmo carro, só que do Batman e do Robin. Ah, vai dar pra colecionar. Olha isso. Tem o do Batman e o do Robin. Duas pessoas completamente opostas, assim. Né? Um presente quase igual. Complementares. Que legal. Esse aqui foi o tio Kelsing que deu. O que que é? Puxa. É uma Nerf? É uma Nerf. Com cartuchos extras. Ai, que legal. Eita, isso aí é perigoso na mão do Antri. Nossa, é uma pequenininha. Dá certo pra ele. Cara, parece a arma do Mib. O primeiro Mib. Que ele... Ah, é? Explosão, né? Olha só que pequenininha, que bonitinha. Os priminhos que deram esse. Vamos ver? Olha, do Homem-Aranha. Vamos, vamos ver. Vamos tirar. Tira, tira. Tira tudo. Olha. É o que? Esse aqui é um triciclo. Acento anatômico com altura ideal para subir e descer com facilidade e segurança. Mas o Homem-Aranha, ele não quer segurança, ele quer radicalidade. Antri, você gostou desse? Gostou, mas quer abrir mais. Au, au. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar do mesmo jeito. O Titio Lucas roubado deu um presentinho para a Liz também. Que bonitinho. Oh, meu Deus. Que lindo. A Liz agradece. De nada, Liz. Que isso? Uma toalha e um... Descavaco. Moletom. Ah, é bordado com carinho da Beth e do Paiva. Ela bordou. Abra, deixa eu ver. E você ganhou o moletom da Beth e do Paiva. Mas a Beth e o Paiva, muito obrigado também pelo local, porque a gente fez a festa de aniversário lá. Olha lá. Da Tia Roleni, ó. Roleni que deu, olha. Olha. Que bonito, aprovando o pé. Ó, que estiloso. Nossa, Liz. Ó. Esse é do Ítalo e Família. Tcharam. Isso é maluco, é? Oxe. A Liz acordou. O Antony foi buscar. Ai, meu Deus. Cadê? Olha só. Oi, princesa. Bora ver os presentes? Ai, meu Deus. Chegou reforço. Vem, Antony. Qual que você quer abrir? Tem que ter a câmera de presente, Paula. Você quer uma câmera de presente? Então grava aí, papai. Grava lá. Segura. Oi. Oi. Filma, mostra. Filma lá, Tietinho. Ai. Filma você. Fala oi. Vamos ver o que a doutora Tatiana deu pra você. Ai, ai, ai. Olha. Ah, um conjuntão. Muito laco. Que bonito. Que bonito, Antony. Olha a bônusinha que você ganhou. Gostou. Agradece, doutora Tati. Esse aqui foi da titia Vanessa. E do Gael. Foi do priminho Gael? Tem alguma coisa a ver com pizza. Já gostei. Ah, massinha Play Doh. Ele ama massinha. Da cozinha? É porque tem as forminhas. Ah, tem as forminhas pra fazer comida? Olha que legal, cara. Já quer abrir outro? Quer abrir esse? Vamos abrir esse, então. Esse aqui é de quem? O Titio Lucas. Ah, esse também é do Titio Lucas roubado. Vamos ver o que que é? Ó, ó, ó. Pega ali o presente. Olha. Que isso? Pega. Que isso? Nossa. Aguila. Consideração. Menino, faz a gente passar cada vergonha. Olha que legal, todos os personagens da Marvel. Não, galera. Perdoem, ele não sabe o que fala. Manga cavada. Oh, que gracinha. Obrigada. Os Avengers acabaram de ter mais um novo integrante. Essa é da Tia Rita. Olha o que que a Tia Rita deu. Puxa aqui, Anthony. É, acho que vai ser só eu e você agora. Olha. Que chique. Ô, louco. Nossa, que bom gosto, hein? O que? Eu não tenho uma dessa. É, pois é. Eu acho que eu ainda sirvo na camisa dessa, hein? Não sirvo, não? Não. Anthony distraiu, mas eu não. Estou super focada. O que é esse? Olha lá. Uma calçadinha. Olha. Eu tô precisando. Que bonito. Bem style e bem... Muito obrigada. Eu só não vi o nome direito aqui. É da Dinda. A calça jeans foi da Dinda. Foi. Esse aqui é do Givago. Vamos ver o que o Givago deu. O Givago deu... Um super cabide transparente. Ah, você não é bobo. Olha que bonita a camisa. Um dinossaurozão. Ah, que gracinha. Olha como é que vai ficar nele. Que bonito. Vamos ver esse aqui agora. Olha só. Do primo Robert. E da priminha Giovanna. Um carro de controle remoto do Homem-Aranha. Nossa. Você ganhou do Batman, do Robin e do Homem-Aranha. Ai, já. Ai, ai, ai. Ai. Mini. O que você quer fazer? Esse aqui é... Quer gravar, papai? Vamos ver o que a Alice deu. Você que tá filmando agora. Ah, eu já vi isso aqui em algum lugar. Olha que legal. Massinha Play-Doh de cozinha. Cadê o outro? Você já pode fazer um rodízio de pizza. E logo em seguida um rodízio de hambúrguer pra gente, Antony. Que legal. Tá vendo? Não é? Esse aqui foi a gente que deu. Não, foi ele que escolheu. Ah, esse foi ele que escolheu. Ele que escolheu. Ele ficou brincando lá na loja. Você lembra? Peguei. Esse é de quem? Paulo, Vitor e... Karine. Karine. Desejou um bom dia pra você. Um super carro. Max Tuning. Bem parecido, né? Bem. Agora você tem o branco e tem o vermelho. Você tá de carro, hein? They see me rolling. They hate. Ah, esse deve ser da Laona. Patinete. Ah. O quê? Um patinete de dinossauro. Antony. Como assim, cara? É? Um patinete. Caramba. Laura, esse já é o primeiro passo pra você realizar um sonho. Qual? O de assinar em gesso. Sim. Pat. Nossa, eu já tô abrindo. Caramba, não pode abrir ainda. Calma. Cara, esse aqui eu achei daoríssimo, hein? Esse é da Dani. Da tia Dani. Antony, vai ver. A tia Dani deu uma calça bem estilosa pra você combinar com o tênis, que você vai pedir pro papai daqui a uns anos. E eu vou dizer não, porque esse é muito caro. Tem que comprar um mais barato. Esse tá embalagem mesmo. Espuma de limpeza. Obrigada ao casal Eric e Natália pelos presentes. E vamos para o último e derradeiro presente, que é de quem? Da Cassie e do Marquinhos. Então vai lá, abre. Antony. É um turbo truck. Cada caminhão possui uma função diferente. Cada caminhão tem uma função diferente. Olha o tamanho desse caminhão. Antony do céu. Dá pra você ir e levar ali no caminhão. Sim. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que você tenha gostado. Quais brinquedos você quer que a gente teste no próximo vídeo ou não? Deixa aí nos comentários. Não esquece de clicar no card, porque tem sugestões de vídeos maravilhosos pra você acompanhar o nosso canal. Inclusive, o outro dia que o Antony escolheu que ele quis na loja de brinquedos. É, é. E até a próxima. Tchau. Tchau.